e aí galera beleza mais um anúncio aqui para nós para vocês verem como é que é caixinha de som wireless wifi não wireless mesmo né via bluetooth entrada para cartão de memória sd tem rádio mp3 mp4 e ele atende no telefone também aquelas caixinha daquele joguinho esqueci o nome aquele gol né do é muito bacaninha muito bacana mesmo sabe olha isso muito só não pode bobear com ela que se bobear ela rola mas é uma caixinha muito legal aqui ó liga e desliga entrada usb entrada para cartão de memória é volume micro sd essa essa que é a sacada legal já é entradinha atual muito legal somzinho bem alto vou ligar aqui ó bom já deu deu para ter uma ideia aqui o somzinho bacana tá aqui eu tô com o celular filmando aqui não tem como colocar no via bluetooth tá mas é isso aí beleza galera valeu a outra coisa na internet deve estar na base mas é de 10 reais isso aqui é muito barato no mercado livre mais o frete nas lojas aí 30 35 reais tá bom valeu mas então no